Comando Vermelho está irritado com os ladrões de carros na Zona Norte e deram o papo pra regras. Fique até o final do vídeo pra entender. Mas antes. Querem receber as notícias de dentro do miolo das favelas do Rio de Janeiro? Deixe nos comentários. Sim, eu quero. Assim saberemos que estão gostando, e continuaremos. Papo é o seguinte. Tá proibido andar com carro roubado e clonado no Complexo da Maré, uma ordem da liderança do CV. Mais precisamente, essa proibição tá rolando pra comunidade do Parque União, dentro da Maré. O Tubarão, dono do Parque União, parece estar irritado com as operações da polícia na Nova Holanda, que é de outro dono, o MTB. Como são comunidades coladas, as operações estão respingando pra dentro do Parque União, causando prejuízo nas bocas. Última operação do BOP, mataram um dos frentes do Parque União, o Mário Bigode. Até hoje a cúpula do Parque União não aceitou que tomaram operação por causa da Nova Holanda. Nesta semana aconteceu uma operação sinistra da civil e militar, e novamente, respingou no Parque União. Se tratava de um roubo a banco que tentaram na Ilha do Governador, mas fugiram pra dentro da Nova Holanda. O Alva mandou avisar para todos os assaltantes e bondes do Parque União, e mandou colocar faixas na comunidade. Avisou que não vai tolerar carro e moto roubada andando no Parque União, e muito menos clonados. Quem desrespeitar, será levado pro tribunal do CV. Será que vai dar jeito essa nova regra? Só o tempo irá dizer. Lembrando que os assaltantes só agem com autorização dos chefes, coisa que não tava acontecendo.